E essa é a Plenitude, uma loja que tem conjunto de sofá dos maravilhosos, confortáveis, com preços baixos. Olha, é a chance pra você que quer um bom sofá e quer pagar pouquinho, viu? Esse, por exemplo, é um conforto muito grande, é um sofá em couro legítimo. E o melhor, na pronta entrega, várias cores. Esse é o Plume 2, três de dois lugares, olha o preço. Em couro, R$ 1.780,00, isso em três vezes igual a sem juros. Vamos contar pro pessoal ver direitinho, gente. R$ 1.780,00 em três vezes sem juros, é loucura aqui na Plenitude. Agora, esse mesmo sofá, só que em camurça, sairia quanto nessas camurças italianas, como a gente tem na loja? Nesse modelo, mostra de novo. R$ 1.356,00, também em três vezes iguais sem juros. Então, é o mesmo modelo, só que em camurça italiana, fica mais barato. Vem conhecer. Agora, o legal é o seguinte, que aqui você sempre tem brindes, tá? Então, se você comprar até... Acima de R$ 1.500,00, leva uma poltrona. Uma poltrona. E acima de R$ 700,00, um desses três puffs. Olha que legal. Então, você sempre ganha um presente bom aqui. Tem sofá reclinável. Mostra pra gente como é que ele reclina, Silvio. Olha que espetáculo. Ele reclina todos os lugares, tá, gente? É pra você que quer assistir televisão com conforto, pra vir pra cima. Oh, que preguicinha. Tá saindo quanto esse? Esse daqui sai R$ 2.380,00, um conjunto, três e dois lugares. Tem 24 opções de cores na camurça italiana e ainda tem aqui explicando tudo direitinho com relação à limpeza da camurça. Legal. Isso é importante pra você saber como manter o seu sofá sempre bonito. A plenitude, gente, vende, mas se preocupa com a sua satisfação, com o cuidado que você vai ter com o sofá aí dentro da tua casa, né? E não é só camurça italiana, não. Tem jacar também, inclusive esse conjunto de almofada solta tanto no assento nem no encosto. Várias cores, R$ 990,00 e sim, três vezes iguais, sem juros. E tem mais. Se você achar essa bolinha azul na peça, é porque ela tem descontos? De 30 a 40%, é só falar com os nossos vendedores. Então vem voando, aproveitar. Endereço é Francisco Matarazzo, 1393, pertinho do Oeste Plaza. Telefone? 38732689. E no Lart Center, terceiro piso, loja 328, pertinho do Center Norte. Telefone? 69502085. Plenitude, deixa a sua casa plena. Vem.